No dia do cinema brasileiro, o Ministério da Cultura revelou o investimento de cerca de 1,6 bilhões de reais para o setor audiovisual. Considerado um marco histórico, o fomento está previsto para o próximo ano. O ato é considerado a efetivação do compromisso do governo com a revitalização do cinema nacional, com a valorização da cultura brasileira e incentivo ao desenvolvimento da arte no país. O valor será utilizado na produção de filmes e séries brasileiras, com foco no fortalecimento do conteúdo audiovisual nacional, tanto para o mercado interno quanto global. O montante será compartilhado com as coproduções internacionais para alcançar 476 projetos de 47 países. O valor também compreende um dos projetos mais ambiciosos para a área no país, que é a expansão e modernização do Rio Estúdios, que contará com a construção de oito novos estúdios e a modernização de outros oito. O investimento transformará o local em um centro de produção de padrão internacional, gerando cerca de 7.800 empregos, dos quais 2.500 serão diretos e 6.300 indiretos, impulsionando assim a indústria cinematográfica brasileira, bem como o turismo e a economia. Durante o anúncio desse investimento histórico, também foi citada a Lei 14.814 de 2024. A norma exige a exibição comercial de filmes brasileiros até 31 de dezembro de 2030, promovendo assim a valorização do cinema brasileiro com garantia de diversidade dos títulos. A norma exige a exibição comercial de filmes brasileiros até 31 de dezembro de 2030, promovendo assim a iniciativa de luta primeira vez. A de repente, a partir de repente, a partir de repente, a partir de repente, o centro tem de novo milhares e motoria de luta, Obrigado.